galera antes de começar o vídeo passe no canal do meu Thumb Maker ele tá com 339 bora chegar na meta dele de 400 rumo aos 400 para ele é o primeiro link aí na descrição fala galera beleza fio de lac br na área trazendo mais um vídeo para vocês da série seu canal na tela dessa vez eu apresento para vocês o canal do Pedro gamer br tá com 650 falta só mais 50 pessoal para ele chegar na meta dele de 700 e como vocês podem ver ele possui a lista de canais aberta aí para vocês estarem confiando mais ainda e se inscrever no canal dele ele faz vídeos de gameplays o último foi há uma semana aproximadamente GTA modificado aí se vocês gostam desse tipo de vídeo passem lá pessoal deixe um like lá no último vídeo que ele postou que seria esse no caso comentem com a hashtag vim pelo feed para eu saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal então é isso aí e vamos aos 700 no canal dele o link vai estar na descrição aí e se vocês gostaram do vídeo deixem o seu like aí para tá fortalecendo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o e receber as notificações então até o próximo vídeo